Música Queridos filhos e filhas, é quarta-feira. Quarta-feira Mariana por Excelência. E nós nos encontramos aqui, no Santuário de Nossa Senhora de Guadalupe, de Curitiba, nas Santas Chagas de Nosso Senhor Jesus Cristo, na presença real de Jesus Eucarístico, para rezarmos o Terço das Santas Chagas. Desde já, nessa quarta-feira Mariana, convido você a mandar os seus pedidos de oração. Por favor, sinta-se à vontade. 0 operadora 41, 3 2 2 1, 60 60. E fala com os nossos atendentes. Você tem um pedido, uma súplica, uma inquietação na alma? 0 operadora 41, 3 2 2 1, 60 60. E com certeza, pela intercessão de Nossa Senhora, Ela que reza conosco agora, nossas preces chegam ao Senhor. Música Pelo sinal da Santa Cruz, Livra-nos, Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu a mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentada à direita de Deus Pai, Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Ó Jesus Divino Redentor, Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro, Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, Tende piedade de nós e do mundo inteiro, Graça, misericórdia, meu Jesus, Nos queridos presentes, cobrimos com o vosso preciosíssimo sangue, Eterno Pai, Tende misericórdia de nós, Pelo sangue de Jesus Cristo, vosso Filho Unigênito. Tende misericórdia de nós, Vos suplicamos. Amém. No primeiro mistério do Terço das Santas Chagas, desta quarta-feira, contemplamos Jesus ressuscitado, aparece a Maria Madalena. Perguntou-lhe Jesus, Jesus, mulher, por que choras? Quem procuras? Supondo ela que fosse o jardineiro, respondeu, Senhor, se tu o tiraste, dize-me onde o puseste, e eu irei buscar. Jesus lhe disse, Maria. Voltando-se, ela exclamou em hebraico, o Rabone, que quer dizer, Mestre. Neste primeiro mistério do Terço das Santas Chagas, de nosso Senhor Jesus Cristo, rezemos, dobremos o nosso joelho, por todos aqueles, que se encontram, sem esperança, sem ânimo, sem coragem, sem confiança, por aqueles, que estão passando por um estado, de prostração. Vamos juntos rezar, e elevar a nossa súplica a Deus. Eterno Pai, eu vos ofereço as Santas Chagas, de nosso Senhor Jesus Cristo, para curar as nossas almas, meu Jesus, perdão e misericórdia, pelos méritos, de nossas Santas Chagas, meu Jesus, perdão e misericórdia, pelos méritos, de vossa Santas Chagas, meu Jesus, perdão e misericórdia, pelos méritos, de vossa Santas Chagas, meu Jesus, perdão e misericórdia, pelos méritos, de vossa Santas Chagas, meu Jesus, perdão e misericórdia, pelos méritos, de vossa Santas Chagas, meu Jesus perdão e misericórdia meu Jesus perdão e misericórdia meu Jesus perdão e misericórdia no segundo mistério do terço das Santas Chagas desta quarta-feira somos chamados com a intercessão de Nossa Senhora nunca esqueça a pedir a rezar a contemplar a vida de Jesus e nesse segundo mistério contemplamos Jesus ressuscitado acompanha os discípulos de Emaús enquanto iam conversando e discorrendo entre si o mesmo Jesus aproximou-se deles e caminhava com eles mas os olhos estavam-lhes como que vedados e não o reconheceram aproximaram-se da aldeia para onde iam e ele fez como que se quisesse passar adiante mas eles forçaram-no a parar fica conosco já é tarde e o dia já declina entrou então com eles aconteceu que estando sentado juntamente a mesa ele tomou o pão abençoou partiu e serviu-lhes então lhes abriram os olhos e reconheceram mas ele desapareceu queridos filhos e filhos no segundo mistério do terço das Santas Chagas desta quarta-feira rezemos pelas famílias pela sua família pela do seu vizinho pela família de um parente de um amigo e também dos inimigos rezemos por todas as famílias que vivam a união a harmonia a paz pelas famílias dobremos o nosso joelho em oração eterno pai eu vos ofereço as Santas Chagas de nosso Senhor Jesus Cristo para a cura de nossas almas meu Jesus perdão e misericórdia pelos méritos de vossas Santas Chagas meu Jesus perdão e misericórdia pelos méritos de vossas Santas Chagas meu Jesus perdão e misericórdia pelos méritos de vossas Santas Chagas meu Jesus perdão e misericórdia pelos méritos de vossas Santas Chagas meu Jesus perdão e misericórdia pelos méritos de vossas Santas Chagas meu Jesus perdão e misericórdia pelos méritos de vossas Santas Chagas e misericórdia pelos méritos de vossas Santas Chagas nós somos chamados a contemplar Jesus que aparece aos seus discípulos desejando-lhes a paz enquanto ainda falavam Jesus apresentou-se no meio deles e disse a paz esteja convosco perturbados e espantados pensavam estar vendo um fantasma mas ele lhes disse por que estáis perturbados e por que tem desdúvidas em vossos corações vede minhas mãos e meus pés sou eu mesmo apalpai e vede o espírito não tem carne nem osso como vedes que eu tenho e dizendo isto mostrou-lhes as mãos e os pés neste terceiro mistério do Terço das Santas Chagas na presença de Jesus Eucarístico e com intercessão de Nossa Senhora rezemos por todos os que estão passando tribulações e que estejam agora com a fé abalada eis minhas mãos eis os meus pés diz o Senhor portanto por aqueles que estão em tribulações dificuldades momentos de tormenta de tempestades rezemos juntos mas se você lembrar de alguém agora ligue 0 operadora 41 3 2 2 1 60 60 e deixe estes nomes com os nossos atendentes nós rezaremos por eles nós rezaremos por eles juntos rezemos meu Jesus perdão e misericórdia 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 pelos méritos de vossas santas chagas queridos filhos e filhas no quarto mistério do terço das santas chagas nesta quarta-feira com a intercessão de Nossa Senhora somos chamados a contemplar Jesus cura a incredulidade de Tomé oito dias depois estavam seus discípulos outra vez no mesmo lugar e Tomé com eles estando trancada as portas veio Jesus pôs-se no meio deles e disse a paz esteja convosco depois disse a Tomé coloque aqui o seu dedo vê minhas mãos põe tua mão no meu lado não sejas incrédulo mas um homem de fé Tomé então disse meu Senhor e meu Deus queridos filhos nos coloquemos como Tomé diante do Senhor das santas chagas as santas chagas dolorosas e gloriosas e vamos superar a nossa e vamos superar a nossa incredulidade rezemos na intenção de todos aqueles que se apartaram da igreja que se afastaram da vida sacramental por alguém que você quer pedir um volta pra casa por alguém que perdeu a fé mas também rezemos por nós Senhor aumentai a nossa fé repita comigo Senhor aumentai a nossa fé nessa intenção rezemos eterno Pai eu vos ofereço as santas chagas de nosso Senhor Jesus Cristo para a glória de nossa salvagem meu Jesus perdão e misericórdia pelos méritos de vossa santas chagas meu Jesus perdão e misericórdia pelos méritos de vossa santas chagas meu Jesus perdão e misericórdia pelos méritos de vossa santas chagas meu Jesus perdão e misericórdia pelos méritos de vossa santas chagas meu Jesus perdão e misericórdia pelos méritos meu Jesus perdão e misericórdia meu Jesus perdão e misericórdia meu Jesus perdão e misericórdia Deus me ame de vossas santas chagas. Chegamos ao quinto mistério do Terço das Santas Chagas nesta quarta-feira, Mariana. Maria reza conosco. E somos chamados a contemplar Jesus, que envia os apóstolos em missão e nos envia. Jesus aproximou-se e lhes disse, toda autoridade me foi dada no céu e na terra. E depois, ensinai a todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensinai-as a observar tudo o que vos prescrevi. Eu estou convosco todos os dias até o fim dos tempos. Vamos rezar este quinto mistério do Terço das Santas Chagas nesta quarta-feira, colocando a sua intenção. Agora, faça um esforço e coloque diante de Deus a sua intenção. Como igreja, rezamos por todos os que são perseguidos. Pelos mártires de hoje, pelo Santo Padre e o Papa, pelos bispos, pelos padres, pelos leigos e por toda a igreja de hoje perseguida. Com fé, rezemos juntos. Eterno Pai, eu vos ofereço as Santas Chagas de nosso Senhor Jesus Cristo. Para melhorar de nossas aulas, meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossa Santa Chagas, meu Jesus, perdão e misericórdia. 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 E juntos, você que está em casa, rezando, acompanhando, pelo rádio, pela TV, pelas plataformas digitais, rezemos juntos. Eterno Pai, eu vos ofereço as santas chagas de nosso Senhor Jesus Cristo, para curar as de nossas almas. Eterno Pai, eu vos ofereço as santas chagas de nosso Senhor Jesus Cristo, para curar as de nossas almas. Eterno Pai, eu vos ofereço as santas chagas de nosso Senhor Jesus Cristo, para curar as de nossas almas. Amém. E juntos. Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, tem de piedade de nós e do mundo inteiro. Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, tem de piedade de nós e do mundo inteiro. Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, tem de piedade de nós e do mundo inteiro. Amém. Querido povo de Deus, que alegria poder estar em oração, na certeza de que Maria rezou conosco, Nossa Senhora do Santíssimo Sacramento, em oração diante de Jesus, presença real na Eucaristia, aqui, nessa Capela do Santíssimo, nessa Tenda do Senhor, do Santuário de Nossa Senhora de Guadalupe, das Santas Chagas, para todo o Brasil. Quero lembrar a você, que nós queremos continuar evangelizando. Você sabe, todos os dias, de domingo a domingo, às 15 horas, aqui, juntos em oração. Filhos, mande os seus pedidos de oração, e também, se você receber um testemunho, 0 operadora 41, 3, 2, 2, 1, 60, 60, no dígito 1, você vai se comprometer e dizer, eu quero que essa devoção se propague. Eu acredito nas Santas Chagas, e me torno um associado para que essa devoção cresça. E também, deixando o seu testemunho. No manto de Nossa Senhora, nos sentamos protegidos. Nas Santas Chagas de Jesus, nos sentamos revigorados. Permaneçamos em Jesus e Nossa Senhora. Conto com a sua oração, e rezemos uns pelos outros. Inscreva-se em Jesus. Legenda Adriana Zanotto